Com os dados recolhidos até o momento, este, por exemplo, tem 69% de adesão, a Estefania 98%, vários com 100%, poderemos afirmar com os dados recolhidos até o momento que a greve da outurna da manhã rondará a cerca de 80%. E, portanto, isto significa o seguinte, e queremos anunciar que a luta dos enfermeiros vai continuar face a este sentimento, porque bateu fundo na alma e na dignidade dos enfermeiros, a vergonha que o Ministério da Saúde está a apresentar, pelo que apresenta e pelo que não apresenta. E, portanto, durante o mês de agosto, sem prejuízo de outras que venham a ser decididas, vamos realizar, desde já estão decididas, 12 ações de luta, que passam por diversos formatos, incluindo 10 greves, sendo que, em setembro, caso o Ministério da Saúde não evolua nas suas posições, acentuaremos greves gerais nacionais durante o mês de setembro. Nós não temos neste momento um valor fixado, contudo o Ministério tem que ter critérios e os nossos critérios são claros. O Ministério da Saúde, para além das carreiras gerais da função pública dos séculos superiores, tem que olhar para o valor do início de carreira das outras profissões da saúde. E, portanto, é nisso que tem para não, ao fim e ao cabo, discriminar os enfermeiros, que desempenham um papel relevantíssimo naquilo que é a melhoria dos indicadores de saúde à população portuguesa e na organização e gestão dos serviços. O que é que esperam da próxima ronda judicial no dia 12 de setembro? Estará nas mãos do Ministério da Saúde. Nós esperamos é que o Ministério da Saúde evolue de posições, já agora dizer, os avisos prévios. Os avisos prévios que temos que emitir com duas semanas de antecedência é um pré-aviso. Ninguém pretende que o conflito se realize. E, portanto, quando há um pré-aviso de greve, é expectável que o Ministério da Saúde negocie mais, que evolua nas suas posições, no sentido de evitar o conflito. E que as instituições reprogramem as suas atividades porque há uma paralização e tem que evitar o maior número de danos possível às pessoas.